Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu estou trazendo a addon de Naruto Arcadia Eu acho que é uma nova atualização, eu não sei nem qual versão eu tô aqui Eu acho que é a versão 1.0, 1.5, algo desse tipo galera É uma addon incrível, super leve com vários modos Sharingan, Magikyo, Byakugan e muito mais coisa pra você estar utilizando e muito mais Vou mostrar tudo isso e muito mais pra vocês Peço apoio de vocês pra deixar o like, se inscrever aí no canal Se você não for inscrito aí, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos aí Pra dar aquela força pro canal Então, bora pra addon galera E também se puder ajudar o canal se tornando membro do canal É muito fácil, vai ajudar bastante Então galera, primeira coisa, eu tenho que ficar de costas Porque o menu ficou meio bugado aqui, ó Aí vai ter os clãs que você vai poder estar escolhendo Como eu sou naruteiro, eu sou naruto aqui Escolho seu clã no primeiro, ah triste Eu quero o Uchiha, vai Beleza, você pega seu clã aqui Meu Sharingan The 3, Tomoe Muito lindo Ó, os olhos realmente eles tem esse estilo Vamos dizer, inovador Porque o estilo dele é um estilo único Eu nunca vi uma addon que tem os olhos parecidos com essa Mas tá, vou pegar os modos aqui pra mostrar pra vocês Tem bastante modos nessa addon E os modos dela são leves galera Sim, tá tudo em HD E ainda é super leve pra você estar utilizando Temos aqui o Byaku Sharingan Level 1 Byaku Sharingan Ativo Level 2 Byaku Sharingan Ativo Level 3 Galera, o Byaku Gun com Sharingan de 3 Tomoe O Byaku Gun normal O Byaku Gun Ativo O Byaku Gun Dourado O Byaku Gun junto com o Sharingan de 3 Tomoe O Jogan O Tensuri Gun Muito lindo mesmo Deixa eu ver aqui, tem o Level 2, Level 3 e tal E aí tem os Mangekyou aqui Aí temos aqui o Tensuri Gun Level 2 O Tensuri Gun Level 3 aqui Temos aqui o Mangekyou do Arthur C1 Aqui é um muito lindo O Mangekyou do Danonito Danonito muito lindo O Mangekyou Eterno do Arthur C1 Aqui muito épico Temos aqui também o Eterno do Danonito Temos aqui o Eterno do Itachi Lindo demais Aí tem o Eterno do Madara E o Eterno do Kakashi Barra Óbito Muito fera, muito fera mesmo Deixa eu ver aqui O Eterno do Itachi Tá, aqui ó Vamos pegar aqui os outros Eternos que tem, galera Tem mais alguns Mangekyous aqui, ó Tem aqui o Mangekyou do Shizui O Mangekyou do nosso querido Sasuke Mangekyou do Kakashi Barra Óbito Lindo demais Mangekyou do Madara Mangekyou do Itachi Mangekyou do Shizui Eterno E por último, galera O Mangekyou Eterno do Sasuke Esse todo São todos os Mangekyou que vocês vão encontrar nessa área aqui Vamos para os Hiningans Hiningans Suprema aqui e tal Temos aqui o Hiningan do Pain Lindo demais Hiningan azul O Hiningan dourado O Biakurgan Junto com o Hiningan dourado Muito lindo Hiningan vermelho Hiningan... Nossa, o Supremo bugou Ó, vamos testar o Supremo Tem aqui o Supremo do Sasuke Não, é do Sasuke Supremo do Danoninho O Supremo do Hiningan Supremo Junto com o Sharingan vermelho Aqui do nosso querido Danoninho Tem o do Arthur C1 também Tem aqui o do Itachi Muito lindo Tem o do Madara Temos o do Kakashi Barra Óbito Deixa eu ver aqui Temos aqui E esses aqui são os últimos Que é o do nosso querido O do Shizui Muito lindo O do Sasuke E o do Kakashi Aqui Muito lindo mesmo Vamos para o Susanos Dessa addon Aqui Tem até que bastante Susanos Temos aqui o Susanos Do nosso Do Shizui O Susanos do Itachi Aqui Muito lindo Não É do Danoninho Esse é do Itachi Ó, tem que tirar Meu Deus Agora bugou de novo O do Itachi Temos aqui o do Madara O do Kakashi Barra Óbito O do Sasuke E o do Shizui Aqui por último Galera Muito lindo mesmo Realmente está incrível Essa addon Além disso Tem aqui o Sharingan De 1, 2, 3 Tomou Deixa eu ver se tem mais algum modo Porque as vezes tem um modo escondido aqui E tal Acho que não Acho que é tudo isso Nessa addon aqui Aí vai ter os ícones Aqui ó De craft E tal Modo são do ódio O DNA Uchiha DNA Ryuga Vai ter uma espada Aqui que eu vou pegar pra vocês E tal galera Você pode ver que os Os ícones são tudo É bem A texturinha bem básica Pra deixar mais leve ainda Então é um addon Que não vai ter problema Na hora de você estar jogando Aí ó Tem a espada aqui e tal Ó O Sharingan de 3 Tomoi O Sharingan de 2 Tomoi E o Sharingan de 1 Tomoi Então galera Basicamente Essa é a addon de Naruto É uma addon bem bonita mesmo Incrível mesmo E super leve Pra você estar jogando Com seus amigos aí E tal galera É verdade Os mobs Eu nem mostrei os mobs Pra vocês Que essa addon adiciona Aqui ó Tem uns mobzinhos aqui Que ela adiciona e tal Vamos ver aqui com vocês Aqui é o Esse daqui é o ninja normal O Uchiha O Ryuga aqui ó galera O Ryuga E o E o dono da addon Que é o danoninho Então galera Agora eu vou ensinar Na passo a passo a passo De como você está baixando E instalando Então bora pro vídeo Galera Primeiro vocês vão ir Na descrição do vídeo Vão clicar no link Tá automaticamente Esse link vai te redirecionar Até aqui Vocês vão clicar nesse Primeiro aqui Quadradinho azul Vocês vão dar alguns Cliques aqui Até tá carregando A página Ó o carregou Aí vocês vão Opa não deu certo Vão clicar de novo Tá meio bugando Assim aqui Essa página é super normal Fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar 9 segundos E depois desses 9 segundos Vai tá gerando o link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem Cancelar Tá galera Vamos esperar esses 9 segundos Que já tá terminando galera Ok Dá dois cliques agora Voltem Qualquer coisa Voltem Opa Agora deu certo galera Entramos aqui ó Fez automaticamente Vocês só vão clicar Nesse verdinho aqui E fazer o download Do addon Assim fácil E rápido Após isso Vocês vão lá Na sua pasta de download Vou entrar na sua pasta De downloads Só um minutinho Que eu tô entrando galera Então vão aqui Download E vão clicar em cima Do addon Que vocês querem Tá instalando Então galera Agora eu vou ensinar Passa a passo De como você tá instalando Seu addon Basicamente Você vai criar um mundo novo Ou usar algum mundo Que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vão selecionar o addon Ativar Tá Caso addon Só tenha textura Ok Já ativou Aí vocês fazem um reto Mas caso o addon Tenha textura E pack Que a maioria dos addons Tem Mas você confere Vem aqui Tem que ser a imagem Igual dos dois Confere o nome Pra garantir Hiro Hiro Isso vale pra qualquer addon Tá galera Basicamente Coloquem No modo sobrevivência Que ativa Escolha sua E ativem Aqui a jogabilidade Experimental Pronto galera Instalado Fácil e rápido A instalação do addon Tá galera Se gostaram do vídeo Deixa aí o seu like Não se esqueça de se inscrever No canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo Pra tá baixando Esse addon Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo O próximo vídeo